Abertura Abertura A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lombando estarei ao lembrar desse amor Por um dia, um instante foi A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor, melodia de amor O momento que fica no ar De Porto Seguro para o Mundo, Roberto e Osto Sucesso na França, na Itália Eles fazem parte do videoclipe do Caoma O grupo brasileiro de sucesso da lambada no mundo inteiro Ai, ai, ai Dança da lambada 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 Então, olha aí, o Austin e a Roberta que viajam... Vamos para a Itália agora, é isso?